Fala galera, tudo de boa? E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí o último episódio do arco do Distrito do Entretenimento de Kimetsu no Yaiba, é isso mesmo, o episódio aí de número 11, onde aí vamos ver o que acontece com o desfecho desse arco maravilhoso de Demo Slayer. E lembrando galera, é um novo quadro aqui do canal, que eu já tô há um tempo com esse quadro, que é aí continuando o anime através do mangá, como ainda não foi lançado aí o episódio 11, então eu vou trazer pra vocês aí o que vai acontecer no mangá, que é basicamente aí a mesma coisa, não vai mudar nada, eles podem acrescentar alguma animação extra, mas não muda nada o história e também não muda nada o enredo. Então basicamente vai ser isso, eu vou ler pra vocês o que vai acontecer, porque eu sei que muitas pessoas estão curiosas, e só pra lembrar galera, vai ser os capítulos do mangá aí, uma parte do capítulo 94, aí o capítulo todo 95, o capítulo todo 96 e o capítulo todo 97, onde acaba aí na reunião aí das luas superiores, que também eu vou trazer aqui no canal, depois do último episódio que vai ser lançado no dia 13 de fevereiro. Então se eu fosse você, se inscrevia aí no canal do Bucky, deixava seu like e compartilhava aí galera com todos os seus amigos. Galera, eu vou mandar um salve no final do vídeo para as pessoas aí, então assim, no caso você que quer receber um salve, eu vou falar pra vocês no comentário, você deixa qualquer tipo de comentário e deixa uma hashtag canal do Bucky tudo junto, porque aí nos próximos vídeos eu vou estar vendo, eu vou selecionar algumas pessoas pra mandar salve. Em especial galera, antes de começar aí o vídeo, eu queria falar para uma pessoa aqui que é o SKG Salazar, ele falou que tá começando aí a criar um conteúdo e perguntando se eu posso ajudar ele. Galera, eu vou ajudar todos vocês, isso aí, não tenham dúvidas, o mesmo Bucky aí que tinha quando tinha 50 inscritos, 100 inscritos, 1000 inscritos, é o mesmo Bucky que tá aqui com 26 mil inscritos, eu vou ser o mesmo, eu vou ajudar a todos, de várias formas, de vários jeitos e também de vários métodos que eu puder ajudar. Beleza? Então galera, falado tudo isso, bora começar. Então galera, paramos aí quando o Tanjiro está aí caindo por causa do veneno e ele está falando aí com o Tengi Uzui, quando acontece aí praticamente o golpe aí de Giltaro, ele mesmo assim, mesmo morrendo, mesmo morto, daí um último ataque. E no mangá ele até fala, a tragédia não acaba nunca, é o encerramento do capítulo 94 e como eu disse, o último episódio vai contar com o capítulo 95, 96 e 97. Então vamos pular aqui para o capítulo galera 95, que é onde aí vai começar galera, no caso aí o episódio 11, o último episódio do arco do Distrito do Entretenimento. No caso, o Tanjiro acorda aí nos escombros com sua irmã aí, Nezuko, fazendo aí tipo de uma cura, uma aura, aparecendo aí uma cura, fazendo ele se revigorar. E ele diz, nossa está tudo destruído, Nezuko, você me salvou, obrigado. E a preocupação de Tanjiro aí é com todos os outros. E ele fica impressionado pelo fato do corpo dele ainda estar conseguindo aí se mexer. Quando ele vê aí, ele vê Zenitsu, o primeiro que ele encontrou aí depois de sua irmã foi Zenitsu. E Zenitsu diz, quando acordei todo o meu corpo doía, e por que diabos minhas pernas ainda estão bambas? E aí eles começam a ter uma conversa aí com tudo e a procura também de Inosuke. Tanjiro assim que vê Inosuke, ele fica aí muito preocupado com as suas feridas. Então aí ele está vendo todos os seus batimentos, e ele percebe que o batimento de Inosuke aí está muito fraco. E ele com medo de Inosuke morrer aí por tudo que aconteceu, e ele pensa em mandar pra Shinobu aí no caso, pra ela enviar algum remédio. E ele fica preocupado porque ele foi o único que se recuperou. Quando de repente aí, a Nezuko, ela lança umas chamas aí pra cima do corpo de Inosuke. É como se fosse galera, uma cura, e do nada Inosuke acorda e grita, estou com fome, me dê algo pra comer. E aí Tanjiro e Nezuko abraça aí fortemente Inosuke. E aí as esposas de Teng, preocupada aí, bastante mente com Teng, pelo fato aí dele não morrer. Porque foi uma luta bastante fervorosa pra ele, ele perdeu uma de suas mãos, mais especificamente aí, a mão esquerda, o braço esquerdo. E no caso, ele também tem a parte muito veneno, o veneno tá consumindo todo o seu corpo. E também a sua esposa aí, gritando bastante em seu ouvido, é algo que incomoda Teng. Quando de repente, aparece Nezuko aí no meio de todo mundo, e toca aí em Teng. E do nada, aparece várias e várias chamas. Como uma de esposas de Teng aí, preocupada, pensando que ela está cremando, mas na verdade ela está restaurando todas as forças de Teng. Tanto que Teng fala, que diabos acabou de acontecer? O veneno se foi. E com isso, Nezuko conseguiu aí, fazer um desfecho grandioso. Salvando aí, tanto Tanjiro, tanto Inosuke, tanto Zenitsu. E nisso, Tanjiro começa a procurar aí, a cabeça dos demônios. Ele vai falar que quer ficar algo firme, quer ter certeza que eles morreram. Então ele vai procurar a cabeça aí de Daki e de Giltaro. Quando ele está sendo levado aí, junto com a sua irmã, ele consegue achar aí, um pouco do sangue dos demônios. Que é para levar aí, para a senhorita Tamayo. Como fome aí, combinado na primeira temporada, para ela fazer aí, algo, experimentos para que a Nezuko volte a ser humana. E com isso, ele recolhendo, ele dá aí, para o gato de Tamayo. E no caso aí, o gato de Tamayo vai e leva o sangue da lua superior. Na verdade, é o sangue do Muzon, para ela fazer aí, todos os experimentos, assim conforme a primeira temporada. E com isso, ele acaba achando aí, a cabeça de Daki e de Giltaro. Nos casos aí, os dois estão se insultando bastante e falando que os dois não se importam. E é algo bem preocupante, porque aí vemos dois irmãos demônios e dois irmãos aí, caçadores. Que aí, Tanjiro e Nezuko. E Tanjiro aí, fica bem preocupado com isso. Chega aquela parte emotiva, que depois que Tanjiro corta a cabeça do demônio. E quando Tanjiro chega perto aí, na cabeça de Daki e de Giltaro, ele vê aí os dois se insultando muito. E com isso, ele coloca a mão na boca de Giltaro. Falando que os dois só tem eles mesmos. Por mais que os outros aí, odeiem eles, tudo que eles têm, são eles mesmos. E Giltaro, bem bravo com tudo isso, ele vê aí, a sua irmã morrendo na frente dele. Ele começa a lembrar que o nome da irmã dele era Ume, não era Daki. E sim, ela precisava dele. E aí começa, galera. Na verdade, antes disso, começou o discurso no Jutsu de Tanjiro. Que fez aí Giltaro mudar seus pensamentos e lembrar de seu passado. Como sabemos aí, galera, todos os demônios aí têm um passado de humano. E o passado de humano aí, de Giltaro e Daki, foi 120 anos atrás. E a mãe de Daki, Giltaro, galera, ela morreu aí sobre uma doença. E o nome dessa doença é Ume. No caso aí é Sifris, porque cujo primeira kanji que ele instala é lido como Ume. Então é basicamente algo japonês. Então Ume pra eles é Sifris. Foi algo que a mãe de Giltaro e Daki morreu. E era no distrito do entretenimento, como eu disse a vocês aí, há 120 anos atrás. E aí Giltaro, ele é bem frágil e também bem feio. E no caso aí diversas vezes várias pessoas e também sua mãe tentaram matar aí Giltaro. E Giltaro percebeu que ele é bom de luta e também aí tem uma foice aí como, digamos, um brinquedo pra ele. E nisso tudo nasceu a sua irmã aí, Ume. No caso era uma irmã bela e forte. E todos os adultos aí gostavam bastante da Ume. Tanto que o Giltaro ele fazia, no caso, a cobrança de impostos. Ele tinha orgulho também de sua feiura. Pelo fato, como eu disse, ele ser bastante aí habilidoso em lutas. Até que chegou uma vez, galera, que quando ela fez 13 anos, ela aí cegou um samurai arrancando o olho dele com um grampo de cabelo. E como retaliação ela foi amarrada e queimada vivo. Quando o Giltaro aí apareceu, ele viu o corpo da sua irmã aí todo, 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 todo queimado. Mas sim, ela ainda estava viva. E ele começou a gritar e desesperado que ele não conseguiu proteger a sua irmãzinha. Quando chegou aí o samurai que a Daki, ela chegou a ferir. No caso aí, Giltaro ele foi ferido aí nas costas, nas costas. E aí, ele sendo muito humilhado e também aí a irmã dele sendo muito humilhada e prestes a morrer aí. Ele consegue salvar ele e a irmã dele atacando aí, tanto a mulher que está induzindo o samurai a atacar os dois. E também aí o samurai matando os dois. Tendo a sua sede aí de sangue saciada. E as primeiras mortes aconteceu com o Giltaro. E o Giltaro correndo, correndo para tentar salvar ele e sua irmã. Porque a sua irmã estava beirando, beirando a morte. Quando de repente aparece aí Dolma, a lua superior de nível 2. E ele fala, sou um cara legal. Então não posso simplesmente deixar vocês sozinhos. A garota vai morrer logo, né? Vou dar a vocês dois o meu sangue. E se for escolhido por aquele homem, vou poder se tornar demônios. O que chamamos de vida é precioso. Vocês devem valorizá-la. Bom, torne-se demônio e sejam como eu. Você consegue juntar as 12 luas demoníacos e subir a lua superior? Não tenha arrependimento em ter me tornado demônio. Eu definitivamente iria me tornar um. Não importa quantas vezes eu nasça de novo. Não vou perdoar os outros por ter uma vida melhor. Vou me tornar o cafetão que vai arrebentar e coletar deles. Essa é a história aí dos irmãos Daki e Giltaro. E Giltaro continua se arrependendo aí por não ter protegido a sua irmã. E diz que a vida é injusta. Porque aí sua irmã poderia ter nascido numa família rica, numa família honesta, numa família normal. E não, ela nasceu aí com Giltaro. E isso Giltaro se arrepende muito porque não conseguiu aí salvar a sua irmã. Quando de repente ele aparece um lugar escuro e pergunta. Que lugar é esse? O inferno? E aparece sua irmã aí gritando. Ô Nishan, eu odeio esse lugar. Onde estamos? Quero sair, faço alguma coisa. E ele olha pra ela e fala sua aparência. E Daki olha aquela saída. E Giltaro diga. Não me siga mais. E Daki aí começa a pedir desculpa aí para Giltaro. Falando que ela não acha ele feio. Ela só não queria perder essa luta. Ela quer ficar perto dele. E Giltaro vira pra ela e diz. Nós não somos mais irmãos. Ou nada. Aliás, vou por aqui. E você vai na direção oposta. Onde a luz é mais brilhante. E quando Daki, de repente ela corre, corre, corre. E pula nas costas aí de seu irmão gritando. Não. Não, não. Não vou soltar nunca. Nunca soltarei. Ficaremos juntos para sempre. Não importa quantas vezes eu nasço de novo. Sempre serei sua irmãzinha. Com certeza. Não me odiei. Nem me arrependerei. Não me deixa sozinha. Não vou te perdoar se você me abandonar. Estamos sempre juntos. Você não se lembra da nossa promessa? Você se esqueceu, não é? Quando estamos juntos, somos mais fortes. Mesmo se estivéssemos com frio ou fome, ficaremos bem. Eu prometo sempre estaremos juntos e nunca lhe deixarei. Olhe, não tem do que temer, do certo? E aí, Giltaro agarra firme em sua irmã. E ele começa aí em direção a o além. E aí é o fim de Daki e Giltaro. Até galera, vou cortar um pouquinho aqui. É uma história bem triste, bem, bem, bem triste relacionada aí a Giltaro e a Daki. Mas é o fim aí das luas superiores de nível 6. E Tanjiro pergunta, eu me pergunto se eles fizeram as pazes. E aí começa aí, ter toda essa trama, toda essa história envolvendo aí o arco do distrito do entretenimento. E algo que Teng fala, galera, que é bem engraçado, ele fala 6. A lua superior mais fraca, tipo, debochando. Imagine as outras luas superiores como devem ser. E no caso, galera, aparece aí para reforços aí, Obanai Guru, o pilar da serpente. Dizendo aí, eu deveria te aplaudir ou algo assim. E Obanai começa a criticar aí Teng e o Zui. Por mais que ele ganhou a luta, ele perdeu um olho aí e também perdeu um de seus braços. Como é que ele vai conseguir se recuperar a tempo aí para fazer o reforço aos Hashiras? Porque caso aí tenha a morte já de Kyojuru Renguko. E aí Teng fala que ele vai se aposentar, ele não consegue mais lutar. Então seriam duas vagas de Hashira aí em aberta. E ele fala aí, Obanai Guru, que os jovens aí não estão preparados. Quando de repente Teng vira para ele e fala, ah não, os jovens estão definitivamente crescendo. Bem, o garoto que você detesta está crescendo. E Obanai pensa e fala, você está brincando. Ele sobreviveu a essa luta? Kamado Tanjiro? E depois do distrito do entretenimento, depois aí do suporte aí que todos os caçadores tiveram lá de Obanai Guru. E também do suporte aí da recuperação médica deles. Aparece aí o Kaugaya, o Bayashiki. O líder aí dos caçadores, o líder do Hashira. E ele diz, entendo, eles venceram uma lua superior. Ótimo trabalho, Teng, Tanjiro, Zenitsu e Nosuki. E ele começa aí a Tussit Sangue, galera. A última vez aí que vimos ele está bem pior agora. E ele continua dizendo, 100 anos. Uma situação que não tinha mudado em 100 anos, agora mudou. Quer dizer aí, depois de 100 anos, foi morta outra lua superior. E ele diz aí a sua esposa. Você entende isso? Quer um homem? O destino está começando a mudar muito. Essa onda provavelmente está se espalhando. Está engolindo os arredores e causando um grande abalo. E finalmente irá alcançar os pés daquele homem. Ele diz aí, Muzan, nós definitivamente vamos derrotá-lo em nossa geração. Você é o único defeito em nossa família. Quando aí o Bayashiki desmaia e sua esposa pede a seus filhos trazerem água quente e toalha. E finalizando aí, galera, o arco do Distrito do Entretenimento. Nada mais e nada menos. A casa aparece aí na Fortaleza Infinita Dimensional. E ele diz, se fui convocado aqui, significa que uma lua superior foi morta pelos caçadores de demônios. E tem aí intitulado aí no texto, a engrenagem dos humanos e demônios está em movimento. Galera, aí o fim do arco do Distrito do Entretenimento com esse último capítulo maravilhoso. Beleza, galera? Comenta aqui embaixo o que você achou, galera, desse desfecho aí, desse arco maravilhoso. Lembrando que terminamos aí a primeira temporada com a reunião aí com as luas inferiores. E terminamos agora a segunda temporada com a reunião das luas superiores. Cara, essa reunião vai ser tremenda e obviamente eu vou trazer aqui no canal, depois do último capítulo de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada, o arco do Distrito do Entretenimento. Na descrição eu vou deixar o meu Instagram, o link direto para o meu Instagram, arroba canal do Bucky, tudo junto. O meu grupo do WhatsApp, lá onde você pode postar seu vídeo, fazer amizade, falar sobre animes, enfim. Antes de encerrar eu vou mandar um salve como eu tinha prometido a vocês, algumas pessoas que comentaram aí no meu vídeo anterior. Não fique triste se eu não comentar seu nome, quem sabe numa próxima vez eu possa estar comentando. Então vamos lá, um salve para o Mike Soares, para a Emily Lira, para o Tanjiro Camado, para o Riquelme Pro, para o FBL, para o SKG Salazar, para o Tissu Ginoto Lofi, meu amigão, para o Hashira BR, para o ITZ Ninja, para o Tanjiro Game, para o Futebol 9719, para o meu amigo NTL Reviews, para o meu amigo Shiro, que ele falou aí que ele não recebeu um salve, um salve para você, meu amigo. Para o Ninja FF e para o Eudes F16. Um salve e um abraço para todos vocês. Falado tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.